E aí galera, vocês estão o Mãe? Por que eu tô daí? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Daniel Leite E no vídeo de hoje, trai com vocês o mundo de Antimatéria em Ben 10 Vamos entender bem direitinho como é que funciona isso aí Então, já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! Muitos fãs de Ben 10 já estão mais ou menos familiarizados com a cosmologia de Ben 10 Temos um multiverso infinito composto de linhas do tempo alternativas, universos paralelos e dimensões adjacentes Em cada realidade temos uma versão de cada personagem Temos, por exemplo, um bem presente em cada realidade com sua própria versão do Omnitrix Com essa cena, é claro, do bem sem Omnitrix Já que a função do seu universo é justamente não ter Omnitrix Mas algo que pode passar despercebido por muitos é que no mundo de Ben 10 Também temos um universo de Antimatéria Provavelmente um universo de Antimatéria pra cada realidade de Ben 10 A Antimatéria é um elemento oposto à matéria que conhecemos A teoria científica diz que pra toda positividade do universo deveria existir uma negatividade Então se nossa matéria comum é feita de prótons positivos e elétrons negativos Deveria existir também algum tipo de matéria onde prótons são negativos e elétrons são positivos E por muitos anos isso ficou só na teoria Até que eventualmente, através da tecnologia de colisores, de partículas Nós descobrimos que essa matéria realmente existe Porém é muito difícil de ser produzida O que não deveria acontecer Afinal, a ideia é que pra ter positividade precisa ter uma negatividade Pra toda matéria do nosso universo deveria também existir Antimatéria em algum lugar Mas nós até hoje não achamos toda essa Antimatéria Mas no universo de Ben 10, responde a pergunta com a existência de um universo inteiro de Antimatéria O chamado Mundo das Trevas Onde todo o negativo de toda a matéria do nosso mundo existe Agora você provavelmente deve estar perguntando em qual episódio desse Mundo das Trevas é mencionado E essa é a pegadinha Em nenhum episódio de Ben 10 temos a menção do Mundo das Trevas Esse conceito é na verdade criado no outro desenho animado Que se passa no mesmo Mundo de Ben 10 O Sábado Secretos O Sábado Secretos foi um desenho curto de apenas duas temporadas Que sempre teve seu compartilhamento com o Mundo de Ben 10 Sendo dito através de dicas leves Através de um pop-up de Ben 10 Dizendo que a série do VV Argos O vilão do Sábado Secretos Ele passava ao mesmo tempo dos lutadores de sumô Só que em outro canal Bora retconar, bora Estranho o Mundo? Ah é, eu lembro desse programa Passava no mesmo horário de lutadores de sumô Então eu nunca vi Eu nunca vi lutadores de sumô Ou até mesmo o Enoch e o Rex Aparecem em uma lista de criminosos perigosos do Sábado Secretos Sempre através dessas pistas Os produtores estabeleciam que os dois desenhos se passavam no mesmo mundo Porém a confirmação real desse compartilhamento Só chegou em Ben 10 Universe Através do crossover entre Ben 10 e Sábado Secretos Que confirmou que sim Os dois desenhos se passam no mesmo mundo Ah claro, os Sábados E como consequência de se passarem no mesmo mundo Obviamente as mesmas propriedades cósmicas mostradas nos dois desenhos existem E a que nos interessa no vídeo de hoje É o Mundo das Trevas Através do artefato mágico O espelho de fumaça de Tezcatlipoca Um portal se abriu para esse mundo estranho feito de antimatéria Onde tudo é o contrário Onde pessoas do bem são do mal Onde pessoas completamente normais como a mãe do Zack Sábado De repente se tornam mutantes com poderes estranhos É o exemplo dela que no Mundo das Trevas a sua contraparte passou na língua de sapo Esse é um mundo onde até mesmo a energia solar funciona ao contrário Em vez de você ter um painel que absorve a energia do sol durante o dia Você tem um painel que absorve a energia da escuridão durante a noite Até mesmo os nomes das pessoas ficam diferentes Por exemplo, a Família Sábado no Mundo das Trevas fica como a Família Segunda-feira O que na verdade é até um pouco engraçado Pensa, o Ben Tennyson ficaria Ben Zeroson? Ou Ben Zero? Ben 10, o herói, com certeza está mais pra Ben Zero Enfim, o importante é que esse Mundo das Trevas é uma realidade paralela ao Universo Prime E talvez tenha um Mundo das Trevas para cada Universo do Multiverso Para toda matéria existe uma matéria E o encontro desses dois polares opostos é incrivelmente perigoso Quando um objeto ou pessoas desses diferentes tipos de matéria se encontram O resultado é cancelamento absoluto de ambas as partes Até mesmo mágicas como o poder da entidade curva de Sábados Secretos Possui seu oposto E essas energias também se cancelam absolutamente com o contato E o Zack Segunda-feira, ele disse que se a nave da família dele voasse pelo mundo Iria destruir tudo com sua propulsão de antimatéria A antimatéria também mostrou permitir algumas propriedades interessantes Por exemplo, quando o Argos foi destruído pelo encontro da matéria e da antimatéria A sua consciência conseguiu sobreviver na forma de uma onda no mundo das trevas E assim o Dr. Animal conseguiu resgatar essa consciência e colocar um corpo artificial feito por ele Isso significa que embora altamente destrutiva Os efeitos do encontro de matéria e antimatéria Criam efeitos sobrenaturais que permitem a sobrevivência da mente O que faz muito sentido Sempre que matéria e antimatéria se encontravam E não sabe do secreto Toda a realidade ao redor começava a se distorcer E leis da física básica começavam a se quebrar Isso também deve permitir alguns outros efeitos interessantes Como por exemplo, troca de mente colocando a mente de um em outro No episódio O Dobro ou Nada, de Bneta Supremacia Alienígena O Albi, ele cria uma máquina para reverter os efeitos do Omnitrix No seu corpo e fazer com que ele se torne um galvaniano novamente Aí para isso ele usou algum tipo de energia oposta à Omnitrix Essa energia até mesmo desativou a transformação do bem com o Super Omnitrix Embora não tenha sido dito Levando em conta que essa energia eventualmente faz o Albi se transformar em versões negativas Dos aliens com sua própria energia vermelha sem o Omnitrix É bem provável que o Albi tenha obtido um núcleo de Omnitrix no universo da antimatéria O mundo das trevas Mas agora um pensamento interessante mesmo é imaginar como os eventos de Bneta Transpareceram no mundo das trevas Por exemplo, talvez nesse universo haja uma experiência semelhante ao próximo paradoxo Mas tenha gerado um viajante do tempo maligno Talvez essa até mesmo fosse a origem do íon Talvez nesse universo o Asimuth não tenha sido um pacifista Mas sim um terrível tirano genético que criou o Omnitrix Como uma arma serializada para os seus soldados galvanianos Talvez até mesmo fazendo suas capacidades de geneticismo E equipamento de maneira mais cruel possível E deixando o Omnitrix mais poderoso para ele mesmo Talvez nesse universo o Vilgax não tenha sido um temido conquistador de 10 mundos Mas sim um salvador de 10 mundos Que portava uma arma roubada de Asimuth para tentar derrotá-lo A espada Ascalon As espécies que a gente já conhece no universo normal Provavelmente seriam muito diferentes no mundo das trevas Talvez nesse mundo, ao contrário, os tetramandos azuis Tenham se sobressaído aos vermelhos Se tornando os mais dominantes Talvez os nanochips tenham conseguido conquistar grande parte da população humana Talvez o Kevin nesse universo não tenha sido um vilão que caminhou para um herói Mas sim um herói que em meio a tantas mutações alienígenas Acabou se perdendo para um vilão e nunca voltou Talvez a própria Gwen tenha caído nas tentações da magia negra E talvez o Ben apenas nunca tenha se tornado um herói E quando o meteoro com o Homem-Trix caiu na Terra Ele apenas deixou de viver por ser acertado em cheio As possibilidades com essa realidade paralela são muitas E a diferença de um mundo como o do Bem Malvado ou o Bem Irado, por exemplo É que esse mundo diante de matéria tem uma conexão direta com o nosso Na verdade ele está apenas a um espelho de distância E um dia é possível que as forças mais poderosas daquela realidade negativa Conseguem invadir o universo Prime Ou o universo Prime iria invadir esse mundo Cada contraparte lutando contra a sua própria Talvez no mundo das trevas tenham espécies alienígenas desconhecidas Que o Asimuth esteja interessado em catalogar Enquanto o Asimuth negativo esteja interessado em dominar raças Que só existem no universo dentro de matéria E fontes de poderes exclusivas daqui Talvez eu vejo o gato herói daquele mundo Peça o Asimuth Prime A escalão positiva Usada pelo Sir George Pois ela tem o Diagon aprisionado dentro dela E por isso tem vários poderes extradimensionais Que não existem na escalão negativa Toda essa interação de uma realidade positiva e uma negativa Seria incrivelmente interessante E também faria um ótimo arco Em referência a outras propriedades da Warner Bros Como a DC Com sua Crise das Infinitas Terras Onde o mundo positivo e o mundo negativo Entraram em confronto É por causa de duas entidades grandiosas Em cada mundo Que é o Monitor e o Antimonitor Talvez o próprio Descartes Que é o Deus Asteca Referente ao espelho que leva ao mundo das trevas Seja a entidade principal da negatividade daquele mundo Enquanto o mundo positivo teria outra entidade Asteca Talvez o Kezaku Alt Isso não é nada impossível Sabemos que entidades mais existem em Ben 10 Então o que isso impede de Astecas existirem também? Independente de como fosse todo esse evento de proporções cósmicas No fim a realidade negativa e positiva deveriam se separar Talvez através das ações do herói do mundo positivo Ben 10 Como nas ações do herói do mundo negativo Vilgax Talvez mesmo que os poderes do Diagon Nascalon E do Alien X no Omnitrix Fossem necessários para separar ambos esses mundos Algo seria orientado através de alguma entidade superior Talvez o Paradoxo Ou o Tribunal Galáctico dos Sábios Celestiais E ao final dessa aventura O bem teria feito aliados nesse mundo espelhado E teria ganhado transformações feitas de antimatéria Que teriam poderes muito interessantes em interação com a matéria Em sua maior parte de destruição Mas todo esse pensamento leva a considerar que outros segredos A cosmologia de Ben 10 possa ter Temos por exemplo O Lar dos Contos Médios A Quinta Dimensão A qual sabemos muito pouco sobre ela Sabemos também que existe pelo menos acima da quinta dimensão Outras 21 Totalizando no mínimo 26 dimensões Que os nalegianos dizem que são importantes Temos mundos além do tempo e espaço Como centro da criação Onde cada pensamento se torna realidade E dimensões estranhas como o Ledio Domain Que possui uma conexão estranha com o Diagon E das extradimensionais E a nulidade Que é um vácuo vermelho entre todas as realidades Mas claro Tudo isso é assunto para outro vídeo Em um outro dia Acho que o nosso trabalho por aqui acabou Mas espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Se vocês gostaram Deixa aquele like Se inscreva no canal Seja membro Ativa o sininho Falou e tchau Obrigado por voar com outra T Tchau 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 Tchau